Olha só pessoal, operação com frações. Vamos ver primeiramente adição e subtração, vamos ver um exemplo só. Depois vamos ver multiplicação e depois vamos ver divisão. Olha aqui, eu tenho uma sequência de frações com denominadores diferentes. Para você somar ou subtrair frações somente se elas forem homogêneas. Olha o detalhe, eu não posso somar nem subtrair essas frações porque os denominadores são diferentes. Os denominadores, que é a parte de baixo da fração, ele tem que ser todo ele igual, todo ele homogêneo. Então eu tenho que fazer o MMC dos denominadores, como eu já fiz outra vez aqui em outras aulas e outros exemplos. Tá legal? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar o MMC de 3, 6, 4, 5, 10 e 15. Eu tenho que achar o MMC, eu dou um traço, tá certo? Vertical. E vou dividir pela sucessão de números primos. Por exemplo, 3, 6, 4, 5, 10 e 15. Qual é o primeiro número primo que tenha números aqui que sejam divididos por ele? O 6 é por 2, o 4 é por 2, o 10 é por 2. Então o primeiro número primo que vem é por 2. Os que não forem por 2, eu repito. O 3 eu vou repetir. O 6 é por 2, aí eu divido. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. O 5 não é por 2, eu vou repetir. 10 por 2 é 5. 15 não é por 2, eu vou repetir. Tem número de divisão por 2 ainda? Tem? Tem. Tem o 2. Então ainda vou manter a divisão por 2. Vou repetir o 3, ó. 2 por 2 dá 1. Aqui tem que estar todo 1 no final para acabar o MMC, tá? O 5 eu vou repetir, o 5 eu vou repetir, o 15 eu vou repetir. Depois do número primo 2, vem o número primo 3. Tem por 3 aqui? Tem, ó. 1, 2, 3, 15 é por 3 também. 3 vezes 5, 15. Então é por 3. 3 por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já estava 1, o 5 repete, o outro 5 repete, 15 por 3 dá 5. Agora eu só tenho por 5. Então eu vou dividir por 5, ó. 1 repete, 1 repete, repete. 5 por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou o MMC. Eu tenho que calcular o número que seja comum e seja dividido por todos esses denominadores para que as frações fiquem homogêneas, para que eu possa somar e subtrair. Tá legal? Então vamos ver. Ó, 2 vezes 2. 4 vezes 3. 12 vezes 15, 60. Então qual é o MMC dessas frações aqui? 60. Tá vendo? Aí o MMC de quem? De 3, 6, 4, 5, 10 e 15, deu quanto? Deu 60. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dividir. Ó, eu vou repetir a fração todinha aqui embaixo, ó. Ó, vou repetir tudo, tá vendo? Ó, pra poder fazer aqui embaixo. Ó, mais um 9 décimo menos 2, 15 avos. Aí eu vou fazer o quê? Qual é o processo? Eu vou dividir o MMC, 60, por cada denominador desse e vou colocar aqui em cima, ó. O resultado, tá vendo? Ó, então vamos lá. 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. 60 dividido por 6 dá quanto? Dá 10. 60 dividido por 4 dá quanto? Dá 15. 60 dividido por 5 dá quanto? Dá 12. 60 dividido por 10 dá quanto? Dá 6. E 60 dividido por 15 dá 4. Pronto. Pronto. Dividi o MMC por cada denominador dessas frações que eu coloco lá em cima. Agora eu vou voltar multiplicando, sendo que eu igualei todos os denominadores. Então, em vez desses denominadores aqui, eu já igualei, eu posso colocar tudo o quê? 60, tá vendo? Ó, 60. Vou colocando tudo o 60, porque eu só posso somar ou subtrair frações que sejam homogêneas. O que são frações homogêneas? São aquelas que têm os mesmos denominadores. Tá legal? Aí eu vou fazer, ó, 20 vezes 2, 40. 10 vezes 1, 10. 15 vezes 3, 45. 12 vezes 1, 12. 9 vezes 6, 54. 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Já botei todas as elas com o meu denominador. Todas as elas agora são homogêneas. E agora eu posso somar e subtrair os numeradores dessa fração, mantendo o mesmo denominador. 60, tá legal? Então eu vou juntar os positivos, ó. Eu tenho 40, 60. Tenho mais 10, 60. Tenho mais 54, 60. E a inscrição negativa. Menos 45, 60. Menos 12, 60. E menos 8, 60. Tá vendo? Agora eu vou juntar tudo, ó. 40 com 10, 50. Com 54, 104. Ó, sobre 60. E a negativa. 45 com 12, 57 com 8. Dá quanto? 65. 65. Sobre 60. Quanto dá 104 menos 65? Dá 39, certo? Dá 39. Então aqui vai ficar 39 sobre quanto? 60 alvos. Tá aqui a resposta das operações com frações. Acabou? Não. Se você tiver uma prova de concurso, você não vai achar essa resposta. Acabou a resolução da operação de adição e multiplicação com a fração. Mas para efeito de resposta, eu tenho que simplificar, porque essa fração ainda aceita a redução. Então repare. 39, 3 e 9 são 12. 12 é por 3, então 39 também é. E 60 também é por 3, porque o zero não considera 6 é por 3, 60 também é. Então eu sou obrigado a reduzir a forma primitiva da fração. A fração irredutível, porque não pode ser uma reduzida. Essa vai ser a resposta que você vai achar lá no concurso. Então eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Uma fração não se altera quando se divide numerador e denominador por um mesmo número ao mesmo tempo. Ó, outra propriedade das frações. Então 39 por 3 dá quanto? Dá 13. 60 por 3 dá quanto? Dá 20. Agora sim. 13 é um número primo. Ele só é divisível por ele ou pela unidade. Então ele não pode, não existe mais um número comum que divida os dois ao mesmo tempo. Então, essa é a resposta. Está vendo? Está legal? Essa é a resposta. Se o problema tivesse sido dado em qualquer prova de concurso, prova de segundo grau, primeiro grau, prova do Enem, onde fosse, a resposta seria essa. Está legal, professor? Não se esquece aí, vou pedir a vocês que se inscreva no meu canal. Não esquece de apertar aí, inscreva-se. Aperta lá o sininho de notificações. A mãozinha também. Um like e o sininho de notificações. Está ok, Bruno? Eu sou o professor Paulo Lacerda. Estou dando aula de matemática para vocês. Vamos ver multiplicação e depois divisão? Vamos lá. Pessoal, sempre lembrando o seguinte. Nós vamos parar essa aula aqui. Está certo? E na próxima aula eu vou ver multiplicação. Para o vídeo não ficar muito grande. E aí, se der para fazer até 10 minutos mais ou menos de aula, eu faço divisão também. Está ok, galera? Fica na paz, fica com Deus. Um abraço para o professor, o contador, o editor Paulo Lacerda. Fique na paz, fique com Deus. Valeu, galera!